meia do CRB pode pintar no dragão Márcio me deu um gancho correto pra eu seguir com a pauta de hoje com o nosso estilo de notícias também nessa nesse programinha nessa inserção de Adel Ribeiro na rádio jornal hoje eu tirei uma ruma de coisa de lá vou ouvir todos, todo meio dia agora quando eu estiver encerrando o expediente eu boto pra gravar e quando eu terminar de trabalhar eu escuto que sempre tem notícia legal meia do CRB pode pintar no dragão ainda segundo Adel Ribeiro, um meia que está fora dos planos de Marcelo Cabo no CRB pode pintar no confiança mas tomei conhecimento através ainda desse formante de que um jogador vindo das Alagoas mais de perto do Galo Tapajussara também conhecido por CRB esse jogador é um meia estava à disposição era a opção do treinador Marcelo Cabo e a diretoria em conversa com Marcelo Cabo achou melhor disponibilizar o atleta pode pintar no dragão do barra industrial ainda nada definido principalmente o nome desse atleta então vamos aguardar essa situação e quem seriam esses meias que podem pintar no confiança bem, a informação de Adel Ribeiro é muito clara eu ouvi isso umas três vezes que é realmente isso está nos fora dos planos de Marcelo Cabo dando um Google eu achei no NE45 ne45.com.br recomendo que vocês sempre dão uma olhadinha por lá para ficar bem informado sobre o futebol do Nordeste tem uma matéria falando que Marcelo Cabo não tem interesse em alguns jogadores do CRB e esses jogadores serão negociados Jean Patrick e Volante já foi dispensado mas outros estão sendo negociados abre aspas aqui para a matéria do NE45 com os dois novos jogadores o Galo tem os seus primeiros reforços após liberar uma série de jogadores do mercado além do zagueiro Diego Ivo e do Volante Jean Patrick a direção também encaminha segundo o Portal GE a saída dos zagueiros Alan Uchoa e Matheus Mega e dos meias Dudu e Douglas Taqueda e do centroavante Alan James bem se a informação que a Adel traz é que o meia que vem do CRB está fora dos planos de Marcelo Cabo e o NE45 diz que fora dos planos de Marcelo Cabo tem dois meias fazendo um mais um da dois e a gente consegue aqui mapear uma possível informação disso aqui falando que Adel Ribeiro não citou os nomes que eu vou falar agora mas é só uma tentativa de acertar um chute lembrando que esse é um chute ou se você quiser usar o jargão mais antigo dos radialistas uma perua vamos lá para os nomes o canal Dragão de Aracaju é apoiado pela loja Nação Proletária pela Nintec Aju Tecnologia Barbearia Aju Barber El Carrito Culinária Argentina e ex-fomeado e ex-firraria o primeiro nome Douglas Taqueda Douglas Taqueda nipo brasileiro homem tem dupla cidadania tem 26 anos e ele jogou em terra sergipanas ele foi campeão da segunda divisão sergipana com o Maruinense em 2020 após sair do Fantasminha Camarada foi para a terceira zona Gaúcha e depois dessa passagem pela terceira divisão Gaúcha ele chegou ao CRB para atuar na equipe de aspirantes mas eu não encontrei muitas informações se ele atuou mesmo nos aspirantes do CRB ou se ficou pelo caminho realmente eu fiz uma busca muito rápida sobre isso pelo time profissional ele não atuou Taqueda foi revelado pelo 15 de Campo Bom lá do Rio Grande do Sul ou seja o cara foi revelado por um time da segunda na Gaúcha seu único título na carreira da segunda na Sejipana passou pela terceira pela terceira divisão do Rio Grande do Sul e esteve no CRB sabe se lá deu como mas foi contratado pelo Regatas jogou ou esteve lá à disposição do time de aspirantes e agora está sendo dispensado e pode pintar no Confiança não é um nome que me agrada já tem 26 anos passagens por divisões inferiores não fez a sua categoria de base por um time modesto tem uma experiência internacional em Portugal mas para mim ainda é muito pouco o outro nome que pode ser cogitado é Dudu de 23 anos esse sim me agrada um pouco mais Dudu que fez gol no Confiança na última Série B inclusive ele foi revelado pelo Vasco da Gama chegou ao CRB o ano passado onde fez 23 jogos com 2 gols e 2 assistências na Série B especificamente ele fez 6 jogos 1 gol justamente na gente e 2 assistências nesse ano 2022 pelo CRB ele fez 5 jogos não marcou gols e nem concedeu assistências sua última partida foi contra o Jaciobá no dia 24 de fevereiro tem quase um mês isso onde ele jogou apenas 24 minutos ainda tem uma passagem pelo Figueirense em 2020 ou seja são esses os dois possíveis meias que virão do CRB que atravessarão o Rio São Francisco para cá pode ser um outro que a matéria não mapeou pode pode ser que não venha ninguém de CRB também pode mas a informação que nós temos hoje dia 15 de março às 21 horas 24 minutos é que Douglas Taqueda ou Dudu podem pintar no Confiança para a Série C ou ainda para a reta final do Campeonato Estadual o que é que vocês acham disso gostou do perfil será que vem esse e-mail que tanto nós pedimos e tanto esperamos vamos ver o que vocês tem a comentar Dudu parece uma boa o outro não arriscava não sim Dudu ele tem 23 anos fez algumas boas partidas pelo CRB 23 partidas no ano esse ano não foi muito bem aproveitado mas tem categoria de base no Vasco já disputou Série B pelo Figueirense eu acho que é um cara que dada a condição do Confiança com pouca grana Série C e etc não acho que é uma boa aposta se ele vier sim é um nome que me agrada viu Wilson não 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 não